Eita porra! Eita porra! Eita porra! A bacana tá de ré, pessoal! Eita porra! Demorou então? Ele se falou de EFB de quarta-feira Mas vou rimando aqui não fico só de brincadeira Até porque eu não sou mula mãe que eu tô ligado Que tu não é do tipo que chora pitanga O que ficou pra trás já foi o que conta é o presente Por isso que agradeço a Deus por me dar de presente Oportunidade de fazer uma batalha de alto nível Contra esse MC que tem vocabulário impecável e impassível E é por isso que eu tô impaciente Pra fazer rima boa na frente da gente Irmão, eu já falei até de agente passado Por isso que sigo fazendo improvisado Pois o importante é que a ideia perpetua Sabe que o beat é do Racionais e na tua blusa tem até a lua E a lua cheia é clara e as ruas do capão Cada punchline vai na torelha igual um tapão Irmão, não vim pagar sapão Mas vamos rimar, vamos ver quem manda melhor E quem não vem pagar sermão Demorou 45 segundos de resposta Pro mano Z, solta o beat tem 45 terrosa do tradicional Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hip-hop, hip-hop Tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hip-hop, hip-hop Louco que a lua clareia as ruas do capão Só que os menores já estavam na exposição Pois saberam que hoje a noite tinha apagão E cê sabe como é, o povo faz o arrastão Sempre bom já rimar com você Base maldita perdi, foi o tempo e acabo também De me perder, mas o rap é assim Me encontro e do nada já volto Cê sabe que eu tava tranquilo Fritei o neurônio danada, cê sabe que eu volto Não vai ter como garantir no primeiro Mas no segundo cê vão ver o que são 45 segundos inteiros Os atos de uma maneira e você vai ver que um round vai valer mais do que dois E a gente não vai ter nada a debater depois que acontecer Cê vai me perguntar porquê de eu escolher rimar só no segundo e no rimar só no primeiro É porque em um round eu garanto que eu acabo com os seus dois e não vou levar pro terceiro 45 de ataque, agora o primeiro no centro Vamos lá, menores de âmborô Será que a mão tá cima? Não pode clichê Não pode clichê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não pode clichê Não pode clichê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ainda bem que cês falaram que não pode ter clichê Mas boa também no carrego e que se dane o FB Quarta-feira foi de cinza, sexta-feira é da paixão Você renasce no domingo e novamente te mando pro chão O que acontece? Na tranquilidade a tartaruga vence a lebre Cê correu legal, só que eu ainda tava caminhando Cê não teve energia pra seguir na disputa insana Não é a mesma coisa de colocar um maratonista E uma corrida grande contra um velocista Cê vai chegar na esquina primeiro do que eu Mas eu chego em sobradinho e cê já perdeu metade da sua vida Simplesmente tentando me acompanhar Eu nem sabia do que que eu ia falar Cê me elogiou também, não posso deixar de elogiar Pois toda vez que a gente para pra vir batalhar Batalho contra eu mesmo e até fico pensando Se eu erro uma sílaba, sei que cê volta cobrando 45 dias de resposta para o Mano Jun No beat Love Song É doido esse beat e é doido A mente mugou no meio do beat, mas é bom É o rap do D.E.F.A Imagina seu 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 É o rap do D.E.F.A Demorou, tamo invadindo a cena, mano, seu equilíbrio com o esprecão Você até falou que na quebrada a tua clareada os moleque sabia que ia ter um apagão Você só não explicou que cê é um cara prepotente E o apagão que os moleque sabia que ia ter na quebrada Que a quebrada que cê falava é tua mente Então, mano, vamos ver Pode, cola aqui que eu vou articular Já que tua mente tá quebrada, cola aqui na minha levada Pois com ela que tô pronto para te consertar Me fazer uma operação John MC faz a rima que não é litúrgica Mostrando que o verso não é em vão Com a precisão de habilidade cirúrgica Então, neutro tá decolando Enquanto eu represento o Nufri John MC com as palavras mostra que é tão bom Quanto um cardiologista é com bisturi Então, vamo lá, não vou obstruir A tua mente você também não obstrui a tua E eu tenho tanta rima aqui pra mandar Quanto na tua peito tem mostrando as várias fases da lua Terceiro! 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 Demorou com vocês o terceiro jurado 3, 2, 1, os dois no John Tchau!